O orelhão tem filas. Uma linha telefônica custa 3 mil dólares. O salário mínimo é de 65 dólares. A inflação do ano chega a quase 2.500%. O salário recebido hoje não compra nada amanhã. Planejar a compra de um eletrodoméstico? Nem pensar. Melhor não ficar doente. Comprar remédio é muito caro. A cada mil crianças que nascem, 62 morrem no primeiro ano de vida. É impossível fazer planos para o futuro. Não dá para dormir tranquilo, nem saber como será o dia seguinte. Este era o Brasil antes do governo do PSDB. O Plano Real, que foi o maior plano de distribuição de renda do Brasil, a estabilidade econômica, os genéricos, a criação dos programas sociais, o programa de combate à AIDS, as privatizações nas telecomunicações, foram ações que ajudaram a organizar o país e tirá-lo do atraso. Ações que melhoram a vida de todo brasileiro. É com orgulho de ter feito tudo isso que olhamos para o futuro, sabendo que mais do que nunca o Brasil precisa da nossa força. PSDB. Há 29 anos trabalhando a favor do Brasil.